Tá gravando? Ah, tá. Bora lá. Fala, pessoal! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Estudante Online. E hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal. Eu vou passar pra vocês cinco sites pra vocês encontrarem uma bolsa de estudo pra ingressarem no ensino superior. Muita gente que me assiste tá saindo do ensino médio, tá aí no terceiro ano do segundo grau, e tem o interesse de fazer uma faculdade, tem o interesse de ir pra universidade pro ensino superior. E muitos deles também não tem condições de pagar, como aconteceu comigo. Eu, felizmente, consegui entrar pelo ProUni, só que muitos não conseguem esse mesmo feito, não conseguem o FIES, não conseguem também pelo SISU. Então, pra você que não conseguiu, nenhum dos programas do governo não tem condições de pagar, mas quer ingressar na faculdade, assiste esse vídeo, nós vamos pro computador, que eu vou mostrar cinco sites pra vocês encontrarem bolsas de estudo aí por todo o país. Logicamente que, né, você não vai encontrar bolsas de estudo de 100% pra não pagar nada. É muito difícil, você pode até encontrar, mas é muito difícil. Mas você encontra bolsas aí de 50%, 70%, 80%. É uma ajuda muito grande que vai fazer, né, vai dar uma ajuda aí pra você conseguir ingressar no ensino superior. Antes disso, se inscreve aqui no canal, acesse as nossas redes sociais. Nós batemos 6 mil inscritos, muito obrigado por isso, e agora a gente não para mais. Vamos seguir adiante. Então vamos pro computador, sem mais delongas, que eu quero mostrar esses sites pra vocês. Antes da gente ir pro computador, eu gostaria de avisar vocês que nenhum dos sites que eu vou apresentar agora me patrocinaram pra fazer esse vídeo, tá certo? O que eu tô fazendo aqui é pra ajudar vocês. Agora, se você, que é o dono de algum desses sites que eu vou apresentar agora, quiser ajudar de alguma forma, você pode entrar em contato com a gente, o e-mail tá aqui na descrição. Esse vídeo não é patrocinado, tá certo? É só pra ajudar vocês mesmos. Então vamos lá, pessoal. O primeiro site que eu quero mostrar aqui pra vocês é o Portal Bolsas de Estudo. Todos os links estarão na descrição, tá certo? O Portal Bolsas de Estudos é um site que oferece bolsas até de 80% de desconto. Descendo aqui, entrando no site, você desce um pouco, que vai ter aqui uma pesquisa pra você fazer. Você pode pesquisar por estado, por cidade, por instituição. Então, vamos pesquisar aqui pelo Instituto Federal. Vamos lá, Brasília. Só pra mostrar pra vocês como que funciona. Aí, tá vendo? Ele vai mostrar pra você tudo que ele oferece e os descontos aqui do lado, tá vendo? Pô, aí você fala, ah, mas 20% quer dizer muito pouco. Pô, mas de um curso, né? Que deve custar aí 500 reais, 20% já é uma grande coisa. Então, às vezes você acha que não é muita coisa, mas é sim, pode fazer uma grande diferença e pode ajudar você a pagar, tá certo? Depois que você se cadastra, ele te fala todos os passos que você deve seguir pra conseguir a sua bolsa, tá? Bom, pessoal. O próximo site que eu quero mostrar pra vocês é o Quero Bolsar. Um site muito legalzinho aí. Com certeza você vai encontrar a sua bolsa de estudo. Vamos fazer uma pesquisa aqui, né? É, sei lá, jornalismo, que é o curso que eu faço. Vamos ver o que ele oferece de jornalismo pra gente. Que é buscar bolsas. Você clica aqui em buscar bolsas. Então, pessoal, aqui, ó, ele buscou pra mim todas as bolsas que ele tem aí no jornalismo. Então, olha só. 20%, 35%, tá vendo? Ó, 35%. Então, é isso, tá, galera? Esse aqui é o Quero Bolsa. O próximo site que eu quero mostrar pra vocês é o Educa Mais Brasil. Tá vendo? A bolsa já tem até 70%. Você clica aqui em graduação. Aí você pode... Ó, ele já colocou até a minha cidade aqui. Mas vamos ver. Pra águas lindas. Vamos ver se ele tem alguma coisa pra minha cidade. Que é uma cidade desse tamanho do interior. Vamos ver se tem alguma bolsa aqui pelo Educa Mais Brasil. Ahn... Cadê? O que você deseja estudar? Sei lá. Vamos botar qualquer curso. Pedagogia. Vamos botar pedagogia aqui. Pedagogia. Vamos ver o que ele traz aqui pra mim, beleza? Vocês podem ver que é um filtro bem dinâmico, né? Você pode colocar aqui o que você quer. E ele faz a busca. Olha só que interessante. Você diz até 50% da minha cidade vai estudar pedagogia por 200 reais. Então, assim... Tá vendo? 200 reais pode parecer muito. Mas pra quem ia pagar 500, ia ter que pagar 700, já é uma ajuda muito grande. Entendeu, pessoal? E na minha cidade. É uma cidade pequena. Então, com certeza, na sua cidade vai ter também. Tá certo? O próximo site que eu quero mostrar pra vocês é o Neora. Neora também é o mesmo esquema. Você vai entrar no site. Você vai colocar aqui o curso ou instituição. Vamos buscar aqui o UDF, que é uma das que tem aqui em Brasília. Bom, então aqui, tá vendo? Ele tem várias bolsas lá pra UDF, que é uma das universidades aqui de Brasília. Tem pra análise e desenvolvimento de sistema, enfermagem, radiologia. Olha o curso de radiologia barato. Quando você clica no curso que você quer, você é redirecionado pra outra página no qual ele vai te explicar o que é necessário você fazer pra conseguir a sua bolsa. O próximo que eu quero mostrar pra vocês é o site de bolsas do Guia do Estudante. O Guia do Estudante é um portal aí que muito estudante conhece, porque é muito interessante o conteúdo que eles produzem. E eles também oferecem bolsas de estudo, viu, galera? Então vamos colocar aqui, sei lá, qualquer coisa. O que você quer estudar? Jornalismo. Vamos ver aqui. Jornalismo, jornalismo. Vamos lá buscar bolsas. Olha só, tá vendo? Muito interessante, né? Você pode clicar em detalhes do curso e depois você pode clicar pra resgatar a sua bolsa. E o último site que eu quero mostrar pra vocês é o Pravaler. O Pravaler, ele faz financiamento de valor, de mensalidade, e ele também oferece bolsas de estudo. Então, você pode colocar aqui o estado, vamos colocar BF. Vamos colocar aqui, sei lá, Brasília mesmo. Vamos botar o jornalismo aqui, vamos ver o que ele encontra pra nós. Ó, tá vendo? Às vezes ele não oferece bolsa de estudo, mas ele oferece o crédito pra valer. O que é o crédito pra valer? O crédito pra valer é como se fosse um fiéis da iniciativa privada. Então, você meio que financia o seu curso pelo Pravaler. E depois você paga, depois de um certo período. Então, foram esses os sites. Aproveitem. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Pra você que assistiu até aqui, muito obrigado. Se algum desses sites ajudarem vocês, escreve aqui nos comentários ou então me manda um e-mail. Eu gostaria muito de saber se eu pude ajudar vocês de alguma forma, tá certo? Dá um curtir aí pra gente, se inscreve no canal e acesse as nossas redes sociais pra gente continuar mantendo contato. E quem é inscrito no canal sabe que eu respondo todos os comentários. Então, se você já é inscrito, comenta aqui embaixo, comente sua dúvida, deixe sua sugestão. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!